O episódio de hoje, O Tempo Fechou. Versão Brasileira, Dela Arte Rio. Volta aqui, seu pica-pão! O leão se molhou as calças! Não molhei, não! Que estranho! Ah, tá congelando de novo! E agora tá fervendo! Eu acho que o clima deve estar com defeito. É, vamos sair pra viajar! Aonde nós vamos? Vamos registrar uma reclamação! Com quem? A Mãe Natureza? Não brinca! Eu sou o maior fã dela! Eu tô vendo que você não pode fazer nada sem mim! Olha só o pica-pão em carne e osso! Como está, querido? Melhor do que você! O mundo tá uma bagunça, senhora! É, eu tenho tido problemas com a equipe ultimamente. Isso explica tudo! Ah, é pior do que eu pensava! Eu sinto muito, queridos! Mas vamos ter que virar a noite de novo! Mãe Natureza, esse trabalho exige demais da gente! Estamos fora! Puxa, que chato! O que é que você vai fazer? A maior parte da fábrica é automatizada, então só preciso de alguns funcionários. Nós ajudamos, Mãe Natureza! Nós? Leôncio, não vai se esconder! Olá, Mãe Natureza! Ai, sou super fã do seu trabalho, especialmente do oceano. Foi um ótimo trabalho! Olha, pode autografar o meu peito? Qualquer coisa pra um fã! Venham comigo! Vamos começar com uma coisinha simples. Vão inflar as nuvens e vão colocá-las naquele buraco. E lembrem, duas nuvens no ar são melhores do que uma na caixa. Sabe o que mais é engraçado? Isso! Ah, não! Você quebrou a máquina! Ah, eu conserto! Ah, esquece! Oi, meninos! Como está? Onde está? Onde está? Bola anti-estresse! Eu acho que precisamos começar com uma coisa um pouco mais fácil. Vamos achar uma coisa que organismos unicelulares façam. É só vocês descerem ele assim e isso vai criar lindas estalactites pra pendurar, se precisarmos. Pode contar com a gente! Ah, isso me deu uma ideia! Eu sou o leão marinho! Eu sou o leão marinho! Eu tenho chifre! Eu tenho morena! Ai, 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 ai! Eu não ficava tão estressada desde que criei a Era do Gelo. Quer saber, Mãe Natureza? Você precisa de férias. Bom, quase tudo é automatizado, então desde que não toquem em nada, deve dar tudo certo. Boa viagem! Não se preocupa com nada. Essa é a nossa chance de brilhar, Leôncio. Pelo menos não tem nenhum pica-pau aqui para estragar as coisas em Guadalajara. Eu não sei como, mas pica-pau! Não, não! Esse aí não! Esse aqui! Tsunami. Eu amo me sentar na praia, escutar os sons do oceano. É ótimo poder sair e finalmente relaxar. Sei que os meninos têm tudo sob controle. Isso não é um bom sinal. Talvez seja esse botão! Deixar a alavanca assim! Eu acho que estou começando a me arrepender da decisão que eu tomei. Parem, seus idiotas! Eu nunca vi tanta devastação em apenas algumas horas. Ai, não! Minha última bola anti-estresse! Bom, meninos, eu posso finalmente ter achado uma forma de vocês se dedicarem à calça. Isso sim é dedicação! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje A Mãe de Todos os Problemas Versão Brasileira Dela Arte Rio Pica-pau Você tem um vaso pra elas? Eu acho que tem um na cozinha. Elas são pra quê? Bom, hoje é Dia das Mães. D-d-d-d-d-d-d-d-dia das Mães? Não! Não! Se a Winnie conhecer minha mãe, ela vai fazer minha caveira e descobrir que eu sou um idiota! É, não achei o vaso. Procura você! Filhote! Filhote! Mãe! Ai! Ai, era exatamente assim que eu temia te encontrar. Sujo, descabelado e babando no chão. Agora levanta! Tem alguma coisa no seu bico, filho? Ah, sim, mãe! Por favor, não! Você não precisa fazer! Isso! Ai, 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 ai! Para! Para! Eu sou um pica-pau crescido! Mas, eu, eu... Tá tudo bem! Eu, eu, eu... Eu trouxe o seu bico de bebê! Hã? Hã? Mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu tô surpresa que você esteja em casa, filhote. Você sempre parece sair de férias no dia das mães. Eu detesto ser chamado assim. Cérebro! Parece que alguém tem usado mais o sofá do que a academia. Só tô falando. O que é isso? Você tá cansada da viagem? Deve estar ouvindo coisas. Não, não, não. Uma mãe tá... Você precisa dormir. Boa noite! O que tá acontecendo com a cama, Pica-Pau? Quem sabe? Guaxinim? Sei lá. Eu não tô surpresa. Não consegui encontrar um vaso naquela cozinha. Acho que tem um vaso lá em cima. Vai lá pra cima e fica lá em cima. Que bom que você é fofo. Essa cama é imprestável. Eu vou dormir lá em cima. Em cima! Não! Com licença, perdão, desculpa. Pera aqui, não corre na escada! Ai, eu devia ter trazido um facão. Ai, que ótimo! Isso vai ser perfeito. Desculpa. É a minha imaginação ou o Pica-Pau tá mais maluco que o normal hoje? Olha só esse lugar. Você não tem que viver como um animal, amor. Mas eu sou um animal, mãe. Todos nós somos. Sim, mas nós somos Pica-Pau e não porcos. Ei! Alguns dos meus melhores amigos são porcos. O chão não é um chiqueiro, filhote. Eu vou ter que lavar todas essas coisas nojentas. Lavanderia? Winnie! Ela não tá aqui! Valeu a pena. Filhote? Tô indo, mãezinha. Nunca misture meias brancas e camisas coloridas, tá bom? Você é melhor do que isso. Eu não sei onde você tá achando todas essas roupas. Eu nem uso roupas. Ah, não! Mãe, socorro! Tem uma meia aqui. E tem outra aqui. Eu não vi isso. Ah, não! Ataque das meias! E prontinho. Eu não achei nenhum vaso, então isso vai ter que servir. Pica-Pau, por que tem uma mulher na sua máquina? Tá bom, eu falo. Winnie, essa é minha mãe. A sua mãe? Você tá maluco? Que bom, finalmente te conheci. Isso é pra você. Ah, você não precisava. Mas no seu caso, você precisava. Uhum. É. Mãe, essa é a Winnie. Winnie, essa é minha mãe. Eu não achei nenhum vaso nessa bagunça, mas... Ah, mas que perfeito! Eu dei isso pro Pica-Pau quando ele ainda fazia xixi no ovo. Mesmo depois que ele aprendeu a usar o penico, depois de todas as outras crianças, eu vou adicionar que... Nunca baixe o acento! Filhote, para com isso ou você vai machucar alguém. Ai! Por que as mães estão sempre certas? Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Transilvânia, lar do sanguinário vampiro. Somente uma alma é brava o suficiente para caminhar nas ruas escuras desta cidade assustadora. Leon Silvân Marino, caçador de vampiros. Eu não quero caçar vampiros. Eles me dão medo. Pare de ser um bebê chorão. Tá bom. Cadê o vampiro? Ele vive naquela mansão bizarra na colina. Ai, por que tem que ser sempre bizarro? Porque ele é o vampiro. Agora, sobe logo lá e não estraga a minha história. Ah, eu sempre fico com os narradores-bandões. Maldição. Dó. Oportunidade única de compartilhamento. Olá! Senhor vampiro! Eu tô aqui pra caçar você! É você! A porta tá trancada. Me deixa sair. Não chega perto de mim, vampiro! Eu tenho alho no pão. Vampiros odeiam alho. Pra trás, seu medonho! Ai, mas o quê? Oh, eu tenho outra coisa que detém vampiros. Um bife! Toma isso, toma isso e toma isso! Peraí! Essa é a minha marmita, não a minha bolsa de caçar vampiros. Você bebeu a minha caixinha de suco! O que pensa que tá fazendo? Você não vai me hipnotizar! Não, é onde ele foi. Eu não tô vendo ele. Cadê você? Você tá mordendo o meu pescoço? Eu não tô sentindo nada. Não, não sinto na dica de nada. Ai, meu Deus! Eu sou invulnerável à sua mordida! Peraí, você não pode roubar? Não! O que que é isso? Tá bom, vampiro! Prepare-se para uma surra! Essa armadura é a prova de vampiros! Ah! Diga, não! Olha pra mim, Tom Cavaleiro Brilhante! Ai, põe, 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 põe. Ai, eu tô bem! Eu não tô bem, não. Leôncio Van Marino andou pelas ruas escuras tentando pensar numa forma de derrotar o vampiro. Mas como? A resposta estava literalmente olhando pra cara dele. Ah, peraí. Ela tá? Então é isso? É sério? Tá bom. A cama de bronzeamento. Vampiros só podem ser feridos pelo sol. Mas não tem sol numa cama de bronzeamento. Ah, leva logo a cama de bronzeamento pro vampiro e dá pra ele. Toc, Toc. Olá, vampiro que eu nunca vi antes. Você ganhou uma cama de bronzeamento grátis. Ela garante que você vai ficar parecendo uma estrela de cinema. Observe. Uh, olha pra mim. Eu tô literalmente com a cor das celebridades. Queimbe, vampiro. Queimbe. Ai, o quê? Como assim você não queimou? Protetor solar. FPS um bilhão. Protetor solar? Você me enganou. Nossa, meu cheiro tá uma delícia. Mas peraí. Que olhar de fome é esse na sua cara? Ah, não. É fofinho. Ele tá me hipnotizando com os olhinhos adoráveis de vampiro. Ah, não posso tirar os olhos. Ora, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Ai, eu tô bem. Eu não tô bem, não. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Pica-Pau Jurássico Versão Brasileira Dela Arte Rio Checa! 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 Acorde! Cuidado! Não! Não! Fica! 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 Chica! 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 Hã? Tita o arralino! Hã? Não, meu Tica! Ui! 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 Ha! Ui! Huh! Ah! 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 Uh! Ah! 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 Depois o animal sou eu. Nós vamos ter que criar uma avalanche! Ah! Uh! 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 Ah! 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 Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Ah! Turma Dispensada. Versão Brasileira. Dela Arte Rio. Quer que eu ensine as crianças em casa, Winnie? Você ficou maluca? Você me conhece. Por que não, Leôncio? Ele tá de férias. O Picolino. Foi o dentista. E o Zeca? É sério. O Zeca ensinaria os dois a roubarem um banco. Essa é uma habilidade de vida importante. Tá bom. Então eu ensino. Se é pra manter as crianças fora da cadeia... É um parâmetro bem baixo, mas você é minha única escolha. Tá, Tio Pica-Pau. Preencha nossas cabeças vazias com conhecimento. Eu duvido que se recuperem antes da Winnie voltar. Mas se insistem... Assim não, Tio Pica-Pau. Bom, eu não tenho nada inteligente na minha casa. A princípio. Mas aqui tá o meu velho kit de ciências. Será que eu consigo fazer isso ficar nuclear de novo? Ai, puxa. Acho que não. Ainda assim, ele vai ensinar a vocês algum conhecimento sólido. Tá legal, crianças? Primeira lição. Instruções. Vocês sabem pra que servem? Pra nada. Ai! Essas instruções espetam. O que você acha que isso vai fazer? É... Talvez a gente devesse esperar o Tio Pica-Pau. Nah. Legal. Nada legal. Nada legal. Lembram de quando eu disse pra não ler as instruções? Hein? Esqueçam isso. Um da coluna A. Dois da coluna B. Alguém aí sente que aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Eu sinto... Fome. Eu também. Eu amo que o Tio Pica-Pau nunca desiste. Mesmo quando ele falha miseravelmente. Escutem, crianças. Se for pra cair, eu vou cair com tudo. Eu aposto que é a primeira vez que você usou essa banheira, Tio Pica-Pau. Eu prefiro o chafariz de passarinho. Ah, isso é vagamente alarmante. Ai, o que é que tá havendo? Tá vivo! Tá vivo! Tá vivo! Pois é, tá vivo. Tá, então é levando de vagamente alarmante pra totalmente alarmante. acolhedor. Vamo com a perda de vagas. Aí! Cuidado! Não! Não! Ah! 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 Não tem saída! Estamos lascados. Viram, crianças? É por isso que eu não gosto de dever de casa. Espera aí um segundo. Não pode me devorar. Eu sou seu pai. E todo mundo sabe que comer pai está em digestão. Agora é pessoal. Vamos, crianças. Vamos levar essa cosma para a escola. Eu não consigo me mexer, Chupica-Pau. É, esse equipamento é muito pesado. Mas não temos que usar o equipamento. Eu só achei que seria mais legal assim. Mas se querem estragar tudo. Hum, para que lado vocês acham que ele foi? Caramba, sei lá. Homem, rede. Ai, gostei de mal as palavras. Salvei seu traseiro. Como é que nós vamos parar esse monstro? Vocês precisam de um plano. Nós precisamos? Não sou eu, estudante. Vocês é que são. Então estudem. Se a gente te usar como isca, dá pra... Por que eu sou a isca? Você pode ser a isca. Eu sou mais velha. Olha, eu não faço as regras. É assim que é. Enfim, quando estiver achatado, pega o desentupidor e... Você vai ser a isca. Tá bom, tá bom. Eu conserto tudo. De nada. Pensa, Pica-Pau. Pensa. O que você vai fazer? O que você vai... Gênio! Nananana, você não me pega. Isso não devia nem ser possível, Tio Pica-Pau. Admite, Tio Pica-Pau. Você não tinha planejado isso. Por que rotular? Digamos só que eu sou um gênio e fim de papo. Oi, crianças. Como foi o dia de vocês? Foi muito chato. E completamente entediante. Nós também temos um novo apreço por ciências. Achei que vocês podiam estar com fome depois de estudar. Então, eu fiz o favorito de vocês. Oi! Oi, Tio Pica-Pau. Oi, Tio Pica-Pau. Algumas vezes eu acho que é melhor nem perguntar. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Rastro Espacial. Versão Brasileira. Dela Arte Rio. Capitão Pica-Pau, Tekirk falando. Minha tripulação galáctica e eu recebemos um estranho pedido de socorro do planeta Picareta 5. Estamos a caminho apesar de metade dele estar dentro da Zona Proibida. Isso não seria sábio, Capitão. Laxquita, de onde você veio? Para de me assustar desse jeito. Capitão, a aliança nos proíbe de irmos à Zona Proibida. Eles não podem me proibir. Eles podem, sim. Eles vão te colocar numa prisão militar pra sempre. Leonigan, para o Picareta 5. Sim, senhor, Capitão. Meu plano está sendo perfeito. Eu vou ter a minha vingança. Tec o U de 5 na Zona Proibida. Leonigan, prontos para o teleporte? Sim, senhor, Capitão. Saudações, Capitão. Laxquita, eu juro que coloco um guiso em você. Não, o Capitão não quer trocar de camisas com você. E eu também não. Leonigan, teleportar! Testamento. Tá legal. Vamos nos separar! Leonigan, conserta isso! Sim, senhor, Capitão. Deixa eu pegar a minha unidade de calibragem. Calibrado. Bem, melhor. Acabamos de pousar no lado rosto de Picareta 5. Logo à nossa frente está a Zona Proibida, que é laranja. Tudo parece calmo. Exceto por aqueles vermes espaciais. Eles parecem vorazes. E baseado em que você está atacando o cara de vermelho, eu acho que todos vamos morrer. Nota pessoal, nunca use camisa vermelha. Mas peraí, o que é isso? Uma maravilhosa salvadora apareceu e está sudando os traseiros dos gêmeos espaciais. Qual é a cara deles? Não sei. Muito bem. Aquela é o Enix de reta, rainha do Picareta 5. Bom, não vai demorar muito até ela se apaixonar por mim. Já começou a paquera. Me desculpem. Seu idiota. Você está na fronteira da Zona Proibida. Bom, você está na Zona Proibida. É o meu planeta. Ele só é proibido para vocês. Ah, aham. Passo. Leonegan, camisa. Então está me dizendo que não mandou o pedido de socorro para virmos imediatamente? Mas nem sonhando. Se não foi você, então quem foi? Foi eu que mandei a mensagem. E eu vou ter minha vingança sobre você. Zé Calruzate, ainda está bravo sobre aquele negócio? Alguém quer me explicar o que é o negócio? Nós temos um passado. Mas o que você não tem é um futuro. Você provocou uma guerra. Quando os dois lados se aniquilarem, eu vou poder entrar como governante da galáxia. A única forma de evitar a guerra é chegar à nave de comando e contar pessoalmente. Você acha que essa coisa vai funcionar? Vamos torcer para que sim. Ha! Bela pose. Oi, comandante Kevin. É, então... Grande erro. Isso tudo foi armado pelo Zé Curuzard. Plano de vingança padrão. É isso aí. Se eu ganhasse uma moeda cada vez que o Zeca fizesse isso? Tá bom, gente. Eu vou cancelar a guerra. Tchauzinho. Como nos encontrou? Uh, eu usei o rastreador Diego. E ele me trouxe para você, capitão. Você não tinha que fazer aquele negócio que fez. Você não tinha que ficar tão bravo com aquele negócio que eu fiz. Mas... O que é o negócio, gente? Aí, minha carteira. Há alguns anos, o Pica-Poche me enrolou com uma conta de dez pratas do restaurante espacial de Nebulon 6. Tudo isso por causa de dez pratas? Isso mesmo. E eu vou pegar de volta. Fui sabotado! Gastei aquelas dez pratas nessa carteira de segurança. Ai, e... Dinheiro bem gasto. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Crista Escarlate Versão Brasileira Dela Arte Rio Guarda-Arpula em cima do Potombo com golpe de pança potente! Aí, pessoal! Olha só isso! Não estão impressionados? Não muito, tio Pica-Pau. A gente está ocupado copiando os movimentos dos luteadores. Sabiam que eu era um grande luteador no passado? Me chamavam de... O Crista Escarlate! Você lutou wrestling? Podem apostar seus bicos que eu lutei. Deixa eu mostrar. Eu fui famoso no mundo todo! Uau! Você derrotaria ele? Você! Vamos lá lutar! Bom, você sabe que eu era muito bom na minha época, parceiro. Me chamavam de Flabalance! Ele está usando o cinturão de campeão! Ah, é? Bom, eu não ligo para quantos cinturões você tem, Aleôncio. Não tem como você me derrotar. Não mesmo. Eu acho que vou te fazer se arrepender. Eu espero que você goste de andar de elevador, porque agora você vai descer! Toma isso! E isso! E mais isso! Você é mais duro do que eu esperava! Aonde você foi? Aonde você foi? Ô, pica-pau, eu estou bem aqui. Ah! Eu não consigo ver com essa máscara! Eu vou rearrumar o seu rosto! Eca! Eca de novo! Não tenha filhos. Grosso! Me dê o seu pior, pica-pau! Mata o leão! Golpe de braço! A queda de peito atômica! Tio pica-pau, quando você disse que era um ótimo lutador, você quis dizer, tipo, que era ótimo em perder? Porque o Aleôncio está chutando suas pernas da cauda. Bom, veremos se ele vai gostar quando eu chegar com um bíblico voador! Hum, sou muito pequeno pra vencer esse diâmetro. Preciso de mais volume. É isso! Spray pra cabelo com mais volume. Que? Você achou que esse penteado era natural? Um spray surpresa! Leôncio, nós esquecemos de apertar as mãos antes da luta. Que grosseria minha dar a mão aqui! He, 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 he! Opa! O pica-pau fez pop! Uau! Ele realmente está limpando o chão com o nosso tio. Eu sou o Flabalange! Peguem seus cachorros quentes da Vitória aqui! Ah, eu quero um cachorro quente da Vitória! Você me deu os cachorros quentes! Aqui vão os pães! Uuuh! Você levou uma Flabalange! É! Uhul! Vocês dois estão torcendo pelo Leôncio? Mas eu sou seu tio! Desculpa! É só que o Leôncio é muito bom! E você... É um pouquinho péssimo! Ah, é? Oh! Pera aí! O Cristal Escarlate vai fazer uma reversão incrível pra derrubar o Flabalange! Quê? Que reversão? Eu sou o vencedor aqui! Bom, se o anunciante falou, é melhor fazer! Hum! Isso até que faz sentido! O que é isso? O Flabalange começou a bater em si mesmo! E agora o Cristal Escarlate torce a perna do Flabalange e faz um pretzel! Gente, olha só isso! É um pretzel! Hã? Hã? Espera um minuto! É a minha perna! Ah! Eu disse que derrotava ele! Nunca aposte contra o Pica-Pai! Agora tá na hora do meu finalizador! A Pipa-Reápago! Ah! Esse resultado foi chocante! Um, dois, três e fora! Haha! Eu esmaguei ele! Não esmagou, não! Devolve o meu cinturão! É meu! Você estragou meu cinturão! Calma, grandalhão! Você não bateria num quatro olhos como eu! Agora não tô vendo é nada! Então, o Leôncio ainda é o campeão? É! Eu acho que você pode dizer que eu apertei o cinto! Hahaha! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Hahaha! Versão Brasileira Pela Arte Rio Nada abre mais o apetite do que grelhar uns suculentos bifões! Hã? Ei! Seu gril preguiçoso inútil! Eu já tomei sorvetes mais quentes que você! Bom, essa refeição zoou! Agora como é que eu vou cozinhar toda essa carne? E agora é a minha hora! Da celebridade de TV e chefe, Lobo Lobato! Mostrar pra vocês como grelhar o meu famoso hambúrguer de lentilha moída! Booyah! Oh! Aquele cara tem um grill! Perfeito! Esse hambúrguer de lentilha vai te dar um bilhete saudida pro trem mordida! Lobo! Com licença, colega! Eu tô tentando pegar o trem mordida! Ei! Você descarrilhou o trem mordida! Confia em mim! Já era um acidente de trem antes de eu chegar! Olha! Eu tô filmando o meu programa! Olha! A câmera me ama! E eu a amo de volta! Acaba com isso! Eu tenho queijo pra fatiar! Não se preocupa! Eu corto o queijo! Oh! Meu Deus! Agora que o queijo foi cortado, começa a fazer hambúrgueres pra mim! Não vou cozinhar carne alguma! Eu sou vegetariano! Vegetariano? Ah! Dá uma olhadinha nessa mancha nas minhas costas! Opa! E aí? Eu não sou veterinário! Eu sou vegetariano! E eu não como carne! Você nunca comeu algodão doce coberto com bacon? O cérebro desse pica-pau está experimentando dificuldades técnicas! Olha só! Eu só como plantas, castanhas e frutas! E se eu te disser que o apelido desse bife era truta? Eu sou vegetariano! Filho, carne não está incluída! Vingança é um prato que se come frio! Tá legal, pessoal! Finalmente chegou a hora de preparar a minha super pasta! Porque ela é irresistível! Você colocou salsichas na minha pasta! Mas ela é irresistível! Mas eu não posso comer salsicha! Tá bom, é justo! Aí, teste surpresa! Que tipo de pimenta são essas? Eu conheço essa! Essa era uma pimenta TNT, venci! Olha só, pica-pau! O que vai ser preciso pra vocês me deixarem em paz? Você cozinha carne pra mim! Come isso! Agora, voltaremos para a Cidade Mordida! Para o próximo prato, eu preciso cortar alguns vegetais! Corta, corta, corta! Então eu passo a marinara... Passa, passa, passa! Aí, cozinho eles nessa panela! Agora eu só espero até ferver! Ferve, ferve, ferve! E aí eu os como! Isso aqui tá com gosto de peste! Você não pede uma, não é mesmo? Garotão! Desculpem por isso, pessoal! Vamos fazer um close-up desse brócolis belamente corpulento! Fica pra lá! Tá perto demais! Chega! Sem mais close-ups! Ok! Que tal um enquadramento de cima? Esta noite, eu vou comer o meu especial! Lobo esmagado com vegetais! Passo um... Esmague o seu lobo! Passo dois... Cozinhe os vegetais! Os vegetais estão prontos! Agora posso cozinhar minha comida! Uuuu! E aí? É. E aí? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? E aí? Os vegetais estão prontos! Sabe, eu tô notando que eu não pensei muito bem nisso. É? Você acha? Você ainda quer me fazer comer carne? Eu tô bem! Tem certeza? Absoluta! Não vão embora, eu volto já com outro desenho. Um Dedo na Torta. Versão Brasileira. Dela Arte Rio. Até breve, Zé Curubu. Sem chance, cara. Eu tô reabilitado. Essa é a última vez que você vê o meu bico. Você disse isso nas últimas vinte vezes. Ninguém pra me receber? Fala sério! Onde eles estão indo? Tortinhas de caramelo bem aqui. Venham pegar. E aí, meu parceiro pica-pau. Essas tortinhas estão com cheiro muito bom. Me dá uma. Tem grana? Sem grana, sem torta. Ah! Receita sacrata. Ah, olha só. É a receita do pica-pau. Minha receita de tortinhas de caramelo. Minha receita de tortinhas de caramelo. Eu olhei por todo lado fora a pia da cozinha e nada de receita. Ah, a pia da cozinha. Nada aqui. Ah, eu acho que vou ter que fazer de cabeça. Posso ter cérebro de passarinho, mas não deve ser tão difícil de improvisar. Farinha. Sal. Acho que tá parecido. Uma tortinha de caramelo, por favor. Tortinhas de caramelo. Pegue a sua torta de caramelo. Frescas e gostosas, como o pica-pau costumava fazer. Tchim, tchim. Ei, isso é meu. Ih, isso é meu. Ih, isso é meu. Tchim, tchim! Lá 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 lá? Lá, 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 lá. Vocês estão prontos pro rock? Tome torta, urubu! Sem torta e sem ingrediente! Vou pegar umas coisas emprestadas, não liga pra mim! O que? Minhas coisas? Quem roubou minhas coisas? Eu tenho todas as tortas que vocês podem comer! Eu vou perder meus clientes e todo o doce, doce dinheiro deles! Tenho que fazer alguma coisa! Tortas! Venham buscar suas tortinhas de caramelo! Ah, o que é isso? Polícia da comida? Púltiplas violações? Vão me fechar? De volta pra cadeia! Cadeia. Três quilômetros. Sabão. Encomenda pro nosso morador intermitente. Eu falei que você ia voltar. Ah, pica-pau, o pássaro! Sabia que não me desapontaria! Pica-pau! Pica-pau! É ótimo ter parceria! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Presa de Ouro Versão Brasileira The Lard Hill Lê ninguém! Vai poder lê pegar o lê curubu agora! Meu nome é Pica-pau e eu sou um pica-pau, super-espião! Olá, Winnie Penny! Zero, zero, zero. Tem que impedir o lê curubu a qualquer custo. Ele tá indo pra Ilha da Presa Longa. Tá bem, saquei. Já li o relatório. Ele tá planejando vender o item de carreira pro vilão presa de ouro. Ah, não! Tá picotando, eu tenho que ir! Desculpa, tchau! Ela acha que sabe tudo. Ah, ainda tô aqui. Aqui, aí, e sempre no meu coração. Ah, mas que fofura. Pica-pau, eu sou um pica-pau, super-espião. Ilha da Presa Longa, eu sabia! Eu te falei. Eu não estou recebendo le visitas hoje, pica-pau. Eu não estou recebendo não como resposta, lê curubu. Ha, 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 ha. Super-espião. Está indo para o lefim da linha, lecourubu Está o mesmo? Agora o que eu faço? Me escuta, se você tivesse lido o relatório mesmo Saberia que eu instalei um bico de diamante no nariz do subpica-pau Honestamente, eu nunca passei da página 1 Talvez você devesse dar um tchan com efeitos sonoros Você quer que eu adicione efeitos sonoros a um dossiê impresso? Tem que pensar grande, Winnie Pica-pau, sou um pica-pau Espirão pica-pau, você nunca vai me impedir Ah sim, eu vou me impedir Espera aí, isso não saiu certo Então, como está indo? Não consigo ver com você flutuando bem na minha frente Ah, docinho, você está bem? Pica-pau nunca perde o estilo Mesmo quando ele perde o estilo Eu estou sentindo muita raiva em você, senhor Robo Diga, como essa raiva te faz sentir? Raivoso, sim, eu imagino Você precisa de mais ferro na sua dieta Com certeza vai se sentir bem melhor Depois eu mando a conta Uh-la-lá Eu lhe acurrobo Vai subir Ai, mamãe Olha só Essas estrelas tão lindas Você devia lhe mudar o seu nome para Zero-zero à esquerda Ah, ele está fugindo Só usa a caneta com gancho que eu coloquei na sua orelha Como assim colocou na minha orelha? Opa, é Achei Vitória Você chegou tarde, Lepica-pau Presa de ouro Eu sabia que alguma coisa estava cheirando mal Oh, meu velho Nemesis, zero-zero-zero Me poube, eu vou furar isso rapidinho Cabos impenetráveis? Você é diabólico Eu não sou como os outros vilões, senhor Pica-pau Eu tenho um plano Um plano burro, é claro Você nem ouviu ainda como pode dizer que é burro Enfim, meu incrível plano genial é o seguinte Esse trono é, na verdade, uma broca gigante Que vai cavar fundo no solo e, eventualmente, esvaziar a terra Então, o meu plano maravilhoso será inundar o buraco com os oceanos Criando o meu próprio mundo aquático interior dentro desse planeta Onde eu serei o rei Então, seu plano genial é transformar a terra num balão d'água gigante? Que burro! Ah, eu acho que isso simplifica demais o plano Ele é bem sólido Na verdade, todo mundo está muito animado Muito bochicho E você está ok com isso? Eu não ligo Eu estou nisso pela alegrana Bom trabalho, presa de burro Só conseguiu afundar a sua ilha, imbecil Não antecipei esse resultado, Lercurubu Eu te pago para me levar nadando até a orla Eu não tenho-lhe orgulho, presa Sabe ele Eita, vilões Vai entender Pica-pau Eu sou um pica-pau Super-espião E um Winnie-Penny Não é assim que funciona Devia ser assim que funciona Você é só a garota na tela Eu sou o herói Eu sou o herói Eu sou a garota na tela Obrigado.